Estamos aqui na área com uma dupla invasão, onde os pseudo-índios fizeram uma invasão há cerca de 30 dias. E agora os moradores, que estão a 400, 500 metros da propriedade, também invadiram, dizendo que estão com medo, aterrorizados pelos ditos indígenas, paraguaios, né? Estão com medo de estar convivendo aqui. A noite é a terror, eles ligando Cilibrim para as casas desses populares, por isso que eles fizeram a invasão. E atendendo foguetes em direção aos invasores, ao pessoal da vila aqui, né? E subindo para cá, aterrorizando as mulheres, aterrorizando o pessoal que mora aqui na vila, dizendo que vão invadir a vila e a casa desse povo sofrido que está ali também. Olhem, se vocês observarem lá atrás, tem alguns invasores já nos ameaçando com flecha, com arcos e coisa tal, dizendo que só pela nossa presença aqui na área, onde apenas são invasores de outro país em nosso país. Então, estamos com dois pedidos de reintegração de posse. Um na Justiça Federal, para tirar os piseu dos índios, né? E o outro para tirar os populares aqui na Justiça Comum, em Guaíra. Estamos aguardando essas decisões. Então, gente, tipo assim, a invasão do povo está invadindo aqui, é o porquê. A maioria são tudo paraguaio, todo mundo sabe que não são índios. O que acontece? Se nós brasileiros tirar a cabana que montamos, só para meter pressão em cima deles, o que vai acontecer? A revolta deles vai ser tão grande que isso vai acabar subindo. Vai acabar subindo, vai acabar tomando posse das nossas casas, carro, enfim, e move tudo. E como eles têm prioridade, nada vai ficar na rua me enganando igual eles são. Então, o que acontece? O dia que pegaram o caseiro lá, fizeram de refém, o nosso medo é o quê? É que, tipo assim, todo mundo aqui tem filhos que vão para esse carro tudo de a pé. Enfim, eles podem pegar um, fazer de refém, não deixar entrega se vocês saírem das terras. O que nós podemos fazer? Nós somos fracos, não tem força igual eles. Eles em cima de nós, nós perdemos, não é nada. O que nós vamos fazer? Vai deixar um filho da gente morrer por causa dessas terras, por causa deles, que nem índios são. São tudo bando de Paraguai. Não, não é fácil, cara, não que nem nós, moramos tudo perto aqui, ó. É difícil, são tudo bando de trabalhador. Eles ficam o dia inteiro tomando tererê, comendo coroca, não sei de onde que vem. Nós não, nós se quer um ovo, um arroz para o nosso filho, nós temos que trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.